Parece um Mazda MX-5, modificado para corrida, é só entrar aqui na live, um amigo meu que me convidou aqui, uma mensagem para ele convidar a gente de novo aqui, aí beleza. E aí tá escutando? Tá escutando? Ó mano, agora eu tô, tinha chutado o cabo de energia que sem querer e desligou o video game. Ó o pé mano, o maior tosco né, meteu uma bicuda no cabo. É mano, tipo do nada o negócio desligou assim, você vai... o que foi isso? Nada a vir. Nada a vir. Depois eu vou ver na tua live como é que fica o áudio pelo celular, se fica melhor do que no Kinect. Vamos continuar aqui com a carreira? Caramba, de novo o negócio não reconheceu o volante. Espera aí, vou desligar aqui os controles aqui, vou deixar carregando aqui. Tira os controles. E vamos tentar que a gente faça o volante. Às vezes ele não reconhece o volante, mas aí estamos. Aqui hoje, agora a gente vai correr aqui esse circuito de... A porra passou um rabinho. Aí, voltou? Voltou. Top. Aqui a gente vai estar correndo aí o circuito de... Hockenheim. Que é o primeiro, a gente vai fazer aí todas essas séries aí, é bem rapidinho a gente faz. Dá mais ou menos aí uns... sei lá uns 40, 50 minutos. Aqui eu corri com esse carrinho aqui, eu nunca corri com ele aqui no Forza. Então vamos experimentar como que está. Só vou arrumar aqui o meu... No Forza. No Force Feedback. Deixa eu pegar aqui as configurações certas. Pum, 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 pum. Tem umas configurações close, mas só para fazer drift. Para correr, o Forza Feedback é um pouco diferente. Só para a gente ter uma... Sensação um pouquinho mais... Realística. Não não, Yuli? Yuli está dormindo. Nem está aqui, Yuli. Tá. Tô quase, tô quase. Tô aqui moscando. Mutei o áudio. Pô, aí sim, considerou pra caramba, hein. É mesmo? É, pô. É para os casos não dormidos. Escutar ali o meu rumo, né, cara. Vamo lá. X3 a Hockenheim. Tipo assim, se eu tivesse enroncado, tá ligado? É... 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 Vamo indo aqui com o Mazda. Mazda! No meio da chuva. Caramba essa chuva que não dá para ver nada. Mas esse carro até que é legal. Esse era um dos carros que eu mais gostava de correr no Motorsport 6. Porque ele tem um... Tem um force feedback legal. Que mal que é? Então tipo... É... É bem legal dirigir esse carrinho aqui. Eles não são... O Mazda. É... O Mazda MX-5 Cup. Esses não são tão difíceis de dirigir. Porque são carros... Eles são bem leves com item e a potência é baixa. Entendeu? Então para quem está começando aí é um carro... Um dos carros aí ideais para quem quer começar a correr. Principalmente se você tiver aí... Outras pessoas para você jogar junto. Um carrinho bem legal de você... Correr junto com a galera. Porque fica bem equilibrado. Entendeu? A tonagem em estoque dele já também... Já é boa. Aqui eu estou jogando aqui com manual... Com embreagem. Que é o jeito que esse carro... É na vida real. Ainda tem mais uma volta aqui. Eu estou colocando aqui essas voltas mais... Essas corridas aqui mais rápidas. Para a gente poder... Testar o carro em... Diferentes ambientes, né? Vamos tentar fazer uma volta mais rápida agora aqui. Segunda volta. Esse carro aqui quando não tem muita potência. Esses carros que tem potência baixa. É bastante importante você... Na hora de você carregar bastante velocidade com eles nas curvas. Então você tem que explorar bastante esses carros aqui. Nas curvas. Para você conseguir ter uma saída de curva... Boa. Ali acabei derrapando um pouquinho, mas... A gente conseguiu consertar sem perder muito tempo. Vamos fazer a ultrapassagem aqui nesse próximo carro aqui. Vamos montar um pouco de frenagem. Um pouquinho. Aqui sempre quando eu estou dando seduzidos eu estou dando uns... Pontas tacos, né? Para a gente... Deixar o RPM do carro sempre alto. E que a gente passou para oitava. Vamos pegar aqui o vácuo do sétimo colocado. Vamos fazer a ultrapassagem dele aqui na reta. E aqui a gente vai enfriar quando começar a chicane. Opa! Não vi ele entrando ali por dentro ali. Acabei enfriando um pouquinho demais. Já vou ter enfriado tanto. Bora tentar passar aqui por fora de novo. Até que para chuva não está tão escorregadinha a pista. A pista está com bastante aderência ainda. Acredito que se tivesse no seco a gente ia ter uma sensação de aderência ainda maior. Mas você vê que não é aquela chuva que está... Opa! A gente deu uma derrapada grande. Isso também foi por falta de cuidado. Mas a chuva não está criando poças gigantescas. Foi só uma chuvinha de leve. Então dá para a gente... Andar bem aqui. Vamos terminar a corrida aqui. Duas voltas. Essa gente vai terminar em sexto colocado. Esse carrinho aqui é muito legal. Gosto bastante dele para correr. Vamos para o próximo aí. Vamos para o próximo aí. Opa! 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 Olha aqui galera! A próxima pista aqui vai ser o... Circuit of the Marcas... No Texas! O circuito aí também é bastante famoso por ser onde acontece o grande prêmio de Fórmula 1 dos Estados Unidos. A gente vai fazer três voltas aqui. Então... Acho que é isso né? Bora lá! Não vou mudar o setup nem nada. O carro está legal assim. Começamos aqui no décimo segundo. Opa! Alguém bateu ali na traseira do meu carro ali. Opa! 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 Eu vou manter minha linha. Tem um cara passando ali por dentro. E agora como a gente está no seco a gente tem que confiar muito mais no... Eu digo mais. A gente tem que confiar muito mais aqui no carro. Contrário ao que ele passou aqui a gente está fazendo em um cenário um pouco... mais úmido. O Ford Motorsport ele não é tão sensível a essas... as variações climáticas quanto outros simuladores, porém é uma experiência bem divertida. O apertecimento da circunstância inteiro dividido para alguém. Opa, enfriou ali, tive que desviar na última hora. Fechou por dentro. Vamos funcionar aqui. A gente tenta fazer outra passagem na... Próxima zona de freagem ali na primeira curva. Tem que tomar um pouco de cuidado nessas saídas de curvas, porque eu não... Ficar derrapando as rodas traseiras, né? A gente acaba perdendo um pouco de velocidade quando a gente faz isso. A gente vai ver como que a gente precisa de um artificial freia bastante ali pra fazer esses esses aqui. A gente não precisa frear tanto assim. E aí a gente acabou ganhando mais duas posições. Pra quem não sabe, esse aqui a gente tá jogando aqui com... O Logitech G920. Por isso que eu jogo nessa câmera aqui interna. É um pouco estranho jogar de volante e na câmera externa. Também tem uma outra câmera aqui, que é essa daqui no dashboard do carro. É uma câmera também boa. Dá uma sensação de velocidade. Eu diria que é até que melhor do que a outra câmera de cockpit. Prenendo eu prefiro a essa câmera aqui. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Opa! Tchau, tchau. Olha lá, terminou as corridas aqui e tinha colocado. Boa. Dá pra gente fazer uma volta bem melhor. Ainda não peguei pra tomar esse carro nem nada. Vambora. Vamos na próxima corrida aqui. Aqui vai ser... Aqui vai ser... Tá bom. Laguna seca. Gosto bastante de laguna seca. Quanto a queda é dando ali, eu vou mudar alguma... Vamos ver se eu consigo mudar alguma coisa pra você tá pescando aqui. Deixar a barra de rolagem já um pouco mais solta. A suspensão um pouquinho mais leve atrás. Esse carro ainda saindo um pouco de mais traseira pro meu gosto. Vou tirar um pouco da flambagem da frente. Quer dizer, de trás. Acho que tá bom. Poucas coisas aí. O carro tá legal. O circuito completo, laguna seca. Acho que vai ser... Quantas voltas? Quantas voltas? Três voltinhas, uma laguna seca. Bora aí. Bora ver como que tá. Começamos aqui em décimo quarto. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Desistência artificial literalmente não nos dando nenhum espaço. Tive que passar com um carro ali um pouquinho em cima da terra. Vamos tentar aqui passar pelo meio dos dois. Vou ter mais cautela aqui que todo mundo vai friar aqui. Uh! Tem outro carro aqui do meu lado também. Ou não? Não, não foi. Eu pensei que tinha. Ixi! Pai. A inteligência artificial me rodou aqui. Bora lá. Yeah! Acontece. Vamos ver se a gente consegue recuperar. Boa curva ali. A gente mergulha bem aqui no... Não sei por que a animação do boneco dentro do carro, ele passa a marcha como se fosse borboleta. Como se fosse borromeda. Mas esse carro, ele tem um câmbio manual de seis marchas ou cinco. E aí, o carro tem. É só uma coisa que eu vou para expressionar. Esse carro tem um câmbio manual de seis marchas ou cinco. É só uma coisa que eu tenho. Acho que é um câmbio manual de seis marchas ou cinco. Estamos quase voltando na posição em que nós começamos a corrida, aparentemente a gente no PC do setor consiga andar bem mais rápido com a inteligência artificial, aqui você quase não freia, coloca só um laptop no freio e deixa o carro no embalo, a inteligência a inteligência artificial está seguindo uma linha tão estranha, já dei muito tempo seguindo essa linha Bora lá, 14º colocado, onde nós começamos, vamos tentar recuperar mais posições aí agora, tudo bem, não sei se cheguei a cortar um pouco de caminho ali, talvez eu peguei, a gente vai se aproximar do 13º colocado, vamos tentar passar aqui por dentro aqui, deixando que eu fui um pouquinho mais tarde, a gente deu um laptop ali, não atrapalhou nada, deixar só pra freiar mais tarde nessa curva de novo, só pra garantir, a gente chega aí na 12ª colocação, opa, foi um pouquinho tarde demais, não foi uma curva tão boa, mesmo assim a gente não perdeu muito tempo, essa curva aqui, a inteligência artificial não vai muito devagar aqui, você basicamente só vai com o embalo do carro, não tem muito segredo, e aí a gente sai com muito mais velocidade da curva do que os outros competidores, você pode jogar o carro aqui já por dentro aqui, desce, acelerando já, tentar passar por fora aqui, que é um pouco difícil, que a gente passa por dentro aqui, conseguindo fazer outra passagem ali um pouco desajeitada, e aí a gente termina, não a colocação, quem que entrou aqui, e aí Fernando, beleza? Fernando não fala nada, halo, tô te ouvindo não, mano, fala mais alto aí, eu acho que era bug do jogo, sei lá, que? 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 que que você fez, você deixou o que o disco dentro do videogame? é, o videogame deixou-se fazer isso? não, não, não deixou a net, tá o SH2, tá bom, mano, não fez nada? rio de janeiro, rio de nojeira, rio de nojeira, eu não fiz, eu não fiz corrida no rio de janeiro ainda, vou fazer umas corridinhas agora, eu tô ganhando uns dinheiros, eu fiz uma corrida do Corvette lá, que era 23 voltas, quanto? 23 voltas, você tem que ter bastante, né mano, dependendo do carro que você corta? é, bastante tempo, ah, eu demorei uma hora o ruim é que aqui não tem como colocar o tanto de voltas que você quer, né? mas tem como aumentar a volta Dez vezes o F3, o F30, tá ligado? É demais, tá ligado? É, vamos ter isso aqui mesmo. É, a gente vai ver só de mais alguns poucos pontos aí pra gente passar essa fase aí e ir pro próximo personagem. É, eu já tô querendo mais testar os carros, né? É, e dá pra zerar rapidinho assim, mano, é verdade. Vamos aqui por dentro aqui mesmo, fazer aqui fechadinho, fazer aqui sentinho aqui, tá ligado? A penicência artificial é bem, mais ou menos, ela é meio bobinha, tem horas que até faz umas coisas assim interessantes, ó o outro levando os pneus e tudo. Tem corrida, tem corrida na FM6, né? Hã? Tem corrida na FM6, né? Não, na FM6 eu nem joguei muito, cara. Ah, isso é verdade mesmo. Você passa em cima da fossa de água lá no FM6, cara, seu carro vira o piano do baú, véi. Aham, você vai embora. Aham. Aham. Mas eu já achei uma opção aqui, mano, na pressão. Aham. 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 Tipo, no Forza, mano, tipo, não tem uns marcadores assim pra você saber onde que tem que frear, onde que não freia. É, isso é verdade. Se você não joga com a linha, mano. Joga com o quê? Se você não joga com aquele traçado, sabe? Ah, é que eu não gosto. É, eu não jogo traçado, né? É, cabeça, relaxa. Mas nos outros órgãos de carro tem isso? Como assim? É, em três, velho. Tipo, no... É, não, tem jogo lá, mas. O projeto de carro. Sim, o que tipo tem na pista é tipo uns marcadores assim, tipo, ah, de quantos metros que faltam pra você chegar na curva. Mas eu acho que, na minha cabeça, que na real não tem isso daí. Tem, mano. As pistas tudo tem, achando umas coisinhas assim. Tem? É que essa pista aqui do Rio de Janeiro não tem nada também, né? É que a do Rio de Janeiro aí, acho que ela nem existe na real, né? É, não, não existe na real. É meio bagunçada. A pista em si eu não acho tão ruim, acho que tá interessante o propósito da pista. É tipo, olha, que nem por exemplo. Esse daqui, ó. Não tem nada avisando que vai ter uma curva ali. Então, tipo, se você não já tá na manhã de saber onde frear, você bate que nem eu bati. Tipo, não tem nada assim pra tipo, porque normalmente quando você corre, você vai buscar, você busca tipo... Deixa o mapa ligado. Não, deixa o mapa ligado. Você busca tipo uns pontos de referências assim na pista, tipo um poste ou então alguma coisa pra você lembrar onde que você tem que frear. Pra você, tipo, sempre enfiar no ponto certo, no frear de mais ou no frear de menos. Só que aqui nessa pista aqui não tem muito isso, então meio que você tem que ir na intuição. Nesse carrinho aqui eu gosto pra caramba de correr com ele. Você falou, eu não vi, mano. Pô, de novo, cara. Esse homem rodando, velho. Sacanagem, velho. Pelo menos... Pelo menos... Eu deixei a transferência bem ligada, mas não sei se o cara vai passar essa coisa. Já é o Avatar? Não é coisa. Já é o Avatar que nem saber, mano. Já é o Avatar que empurrou mesmo, é isso aí. Acabei de passar o Canieste aqui. Acabei de passar o Canieste aqui. Acabei de passar o Canieste aqui. Acabei de passar o Canieste aqui, né? Tava com o design daquilo, pra variar. Ah, não acredito. Já pensou? Não, não. É rachar o bico que você ouve isso. É rachar o bico que você ouve isso aqui. Rachar o bico. Ah, isso também. Nossa, essa pista aqui, eu tava correndo bem mais rápido que a gente. As outras pistas, nem tanto. Mas, essa aqui... Bó, certo colocar. Bó. Isso é. Isso é. Falar a verdade? Não sei que fosse demorar mais. O quê? Já passou as etapas. Nem meia hora. Nem meia hora. Ah, tá. Não é difícil. Não é demorado pra fazer a campanha esse jogo aqui. Não mesmo. Não. Ah, não é? O jogo que é bem mais complicado de fazer a campanha, que é grande, é o Ford Motorsport 4, fiato. Ford Motorsport 4? Ele Ford lá, eu acho que... Eu não sei se eu cheguei a jogar ele. Porque o primo vivia fazendo corridas, velho. Vivia fazendo corridas. Ah, ele nunca virou aquela porra lá, velho. Coisa que ele faz. Porra, velho. Caramba, mano, esse negócio do chat nem apareceu pra mim aqui. Que bodega. Vai ganhar ele inscrito ou como é que sabe? Sei lá. Beleza, passando essa etapa aí. Agora vamos ver o que que... Vamos avançar. Ganhar mais um dinheirinho. Acho que eu vou tirar esse negócio de retroceder, eu nem uso. Nossa, velho. Olha essa merda aqui, velho. Cara, eu não sei o primeiro, velho. Caralho. Ai mesmo, acho que eu tô ficando ligado. Ganhamos um Subaru BRZ Forza Etisha. Não tem como vender ele, não? Pode parecer aí. Hã? Hã? Tá receio aí na primeira categoria de coisas? É, tem a primeira categoria. Tem mais de tudo que se atingir e mais vai ser perguntado de você. Tá bom, vamos ver o que que tem nessa daqui. Segunda. Forte contact. Cheguei na segunda aqui. Mercedes-Benz, broca. Ah, tem umas de Fórmula E. Ah, interessante. Ah, Fórmula E. Acho que todo mundo fez Fórmula E. O Randal, o Paulo. Ah. Acho que Fórmula E ia ser divertido um dia a gente pegar pra gente jogar do zueiro, mano. Todo mundo, tá ligado? Verdade. Porque os carrinhos é tudo igual, ia ser divertido. Vamos fazer esse... Vamos fazer esse... Esse desafio aqui do Porsche 918 Spyder. Vamos ver como que esse carro tá. É, eu gosto, às vezes. Eu não gosto de ficar tunando o carro pra corrida. Não sei se eu quero. Eu pego a original mesmo e... Eu vou falar pra você assim, tá vendo? A mesma coisa que você faz se tunar o carro de drift. Só o carro de drift. Porque você toma pra ele derrapar mais. Só você fazer o contrário. Tipo, assim... A princípio, entendeu? Tipo, dá pra você aprender bastante a mesma coisa, mano. Se você aprende a tunar o carro pra drift, meio que você... Sabe o que você fazer quando você quer tunar o carro. Tipo... Eu diria assim que... Eu diria assim que tunar um carro, cara. É mais você deixar o carro fácil pra você dirigir do que qualquer coisa, entendeu? É, isso é verdade. Primeira coisa é você deixar o carro de drift aí, depois você vai deixar o carro... É só colocar aqui manual, porque esse carro aquele... Ou a embreagem dele é automática, né? A gente vai querer... Talvez a vez seria bom desse carro. E o desafio é a gente passar... Esses outros carros aqui que são... Que são mais lentos do que a gente. Vou fazer esse aqui no Expert. Fazer esse aqui. Porque eu nunca dirigia essa pista, eu nunca dirigia esse carro. Esse carro bonito pra caramba, cara. Eu gosto dele... PÁ! Música 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 Gente, pode fazer... E aí vem meio que o copo empilhado na hora Tem parada que esse carro aqui tem muito mais de dinheiro dele aqui do que esse E aí E aí E aí Aí Ah, sei lá mano, a gente só tem uma ideia... É, é raro... Mas é raro? É, tem razão. É, tem razão. Pronto, apenas rodando. A gente só ia fazer isso mesmo, tem que tirar isso lá, né? Tava que ver, tava. Tava lá de esforço. Tava que iria, tava que iria. Parabéns, esse carro aqui é muito louco, ó. Não tem escrito que esse carro aqui é híbrido e conforme você acelera, você freita a parte elétrica dele, então ele tem os motores que não estão, mas o motor elétrico recarrega quando você freia, e aqui não tem esse, o jogo não simula isso. Agora que eu vi que tem ali, parece que tem o espaço, meu Deus do céu. Sai da frente, o sistema auditivo. O sistema auditivo. O sistema auditivo. Tá gostoso de dirigir. O corte não acentuou. Não tem problema não. Bora lá. Mais um desafio aí. Se tu consegue fazer ponta-taxa no volante, Matheus? Ponta-taxa é com o pé-down, né, Fernando? Mas dá pra fazer. Dá, mano. Dá pra fazer e, inclusive, ajuda bastante. É, mas isso daí é só pra carro assim que tem... É mais pra carro que tem direção manual com embreagem, né? Porque quando você vai reduzir a... Ah, é óbvio. É, então. Pra quando você reduzir a marcha, você não diminui tanto a rota-rola. Então ele fica mais estável. Fica assim, normalmente quando você diminui a marcha do carro em corrida, é quando você tá freando. E se você pisa na embreagem, tipo, todo aquele... Tipo assim, quando você reduz de marcha, meio que o motor do carro freia um pouco ele, né? E quando você pisa na embreagem, você deixa ele mais solto. Então é isso que você faz o ponta-taxa, pra você não deixar ele tão solto assim na hora de frear. E o carro fica bem mais estável na hora que frear, inclusive freia melhor e mais rápido. Sim, faz uma coisa mais rápida. É. Mas você consegue fazer de boa assim ou é... Não, eu consigo fazer de boa. É assim, no começo é meio estranho, porque você tem que treinar, mas depois você acostuma. Ó, pra esse campeonato aqui eu já vou falar porque eu já sei o carro que eu quero. Eu quero o Honda S2000. Mas eu quero... Eu vou comprar ele aqui fora, daí eu vou tornar ele pra homologar. Ronda. 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 Ronda S2000. Gosto desse carro pra caramba. Gosto desse carro pra caramba. É, eu só quero só uma corzinha maneira nele. Vou pegar ele amarelinho aqui e depois a gente vai tunar ele certinho. Aí ó. Top da balada. Top da balada. Vamos comprar aqui com as partes stock. E depois a gente vai escolher os uptrades pra deixar ele homologado. Celto. Então é isso aí. Vou finalizar por aqui. E quem acompanhou a gente aí até agora. Valeu aí, pessoal. O que tu falou? Não, vou encerrar a live aqui agora. Pior que ele não mostra se tem alguém assistindo ou não. Não mostra. Como não? Ele mostra. Mostra. Não sei quem tá assistindo, mas... Não sei quem tá assistindo, mas... Acho que eu vou encerrar por aqui. Qualquer coisa eu vou iniciar uma nova. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui.